E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meu filho? Eu espero que sejam comigo, está tudo ótimo. Bom, antes de eu botar a matéria aqui, amanhã tem jogo do Botafogo, né? O vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBest, a maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Patrocina nada mais, nada menos que o Barcelona e outros clubes de futebol. E com boas-vindas, tem bônus de até 300 dólares. E se você usar o cupom Zoeira1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Hoje, por exemplo, tem campeonato brasileiro. Tem Bahia e Fluminense pra você fazer uma fézinha lá e quem sabe receber um dinheiro em via Pix rápido e seguro. Lembrando também que quando você entra no link que eu deixo fixado aqui no primeiro comentário, você também está ajudando aqui o canal a trazer sempre conteúdo interessante pra você. Bom, vamos lá. Vamos falar do Botafogo aí. Vamos falar não, vamos ver a matéria. Daqui a pouco eu volto. Vem cá, você está ligado que amanhã tem Botafogo e Palmeiras ao vivo na Globo depois de Terra e Paixão, né? Confronto direto pelo título, dessa vez o líder Fogão. Não pode dar mole no tapetinho, hein? Com a derrota pro Cuiabá, o Botafogo vem de quatro jogos seguidos. Sem vencer no Nilton Santos. Situação bem diferente da do primeiro turno, quando teve 100% de aproveitamento como mandante. Sabemos que a competição no segundo turno, ela tem muito disso, né? As equipes têm essa dificuldade porque cada um briga por um objetivo, né? E praticamente todos nós sabemos bem dessa questão. Pra voltar a vencer no estádio Nilton Santos, o Botafogo terá um desafio e tanto pela frente. O adversário de amanhã é o Palmeiras, atual campeão brasileiro, e que na última rodada assumiu o segundo lugar na classificação. O Botafogo é líder isolado com seis pontos de vantagem na liderança. E ainda tem um jogo adiado por fazer, dia 23 de novembro, contra o Fortaleza fora de casa. Mas o duelo contra o Palmeiras é um jogo-chave pra se distanciar do concorrente na luta pelo título do Brasileirão. Ao mesmo tempo que ela pode diminuir, ela pode aumentar, né? Porque nós vamos jogar e nós temos condições e capacidade pra isso. Foi o que aconteceu na vigésima sexta rodada, quando o Botafogo viveu uma situação parecida. A vantagem na liderança poderia cair pra quatro pontos, o que acabou não acontecendo. Já que o Bragantino, então vice-líder, empatou com o Atlético Paranaense e o Botafogo venceu o Clássico contra o Fluminense no Maracanã. É uma competição que só depende de nós, né? Do esforço, do trabalho e dos resultados que nós alcançamos. Bom, família, voltei, né? Cinco jogos, seis venceu no Estádio Neto Santos seguidos. Isso tudo começou, sabe aonde? Naquela peste, daquela derrota desgraçada pra aquele time nojento, que eu não vou falar o nome aqui não, que perdemos de 2x1, depois empatamos com o Goiás em 1x1, empatamos com o Atlético Paranaense, quando teve aquele apagão no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, e perdemos para o Cuiabá. O Botafogo, no primeiro turno, tinha 100% de aproveitamento no Estádio Neto Santos, tinha vencido todos os jogos. Mas isso vai voltar amanhã. Se Deus quiser, o Botafogo amanhã vai ganhar o Palmeiras. Se Deus quiser, cara. O Botafogo amanhã vai ter sua terceira... Vai ser a terceira vez que o Botafogo joga com o vice-líder. Isso mesmo, a terceira vez que o Botafogo joga com o vice-líder. Vai ser a terceira vez que vai estar valendo um título, pode-se dizer assim. Amanhã, o Botafogo perder pro Palmeiras. Ele tá mostrando pro seu adversário que ele não tem mais forças pra manter o campeonato. Ah, zoeira, mas ainda vai ter um jogo a menos. Tá, mas... E aí? Vai deixar ele cortar pra três pontos? Aí, meu irmão. O Palmeiras é um time que vem nos últimos anos sendo um dos maiores clubes do Brasil. Aliás, da América do Sul, eu posso dizer assim. Vem ganhando títulos, ganhou Estadual, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Ganhou tudo. Então, os caras estão muito mais acostumados com essa pressão. Que é essa pressão que o Botafogo tá sofrendo agora. Eles estão muito mais acostumados. A pressão amanhã é muito maior pra cima do Botafogo do que do Palmeiras. Se o Palmeiras perder, a gente tava em busca da primeira colocação. Se ganhar, os caras... Não, dá, pô. Dá. A pressão no Botafogo é muito maior. O time que é líder, desde a terceira rodada que assumiu a liderança, e não saiu mais. O Botafogo não saiu mais. Não é agora que o Botafogo vai dar esse mole, né? Se Deus quiser. Aquilo que aconteceu contra o Cuiabá foi uma coisa que... Não é pra acontecer mais. 32 finalizações, nenhum gol. Amanhã, cara... Ó, todos os ingressos esgotados. Acabou agora. Tava aberto aí o público geral. Ou seja, expectativa pra mais de 30 mil pessoas, quase 40 no estágio Nilton Santos. Se Deus quiser, não vai cair aquele temporal que caiu. Então, a expectativa lá em cima pra esse jogo, que tem que fazer rua de fogo pra receber os jogadores, pra eles entrarem no clima, eles querem uma final. É ter mais uma final pro Botafogo. É um jogo direto. Se o Botafogo tivesse vencido o Cuiabá, amanhã é um empate, não tava ruim, não. Era um jogo direto. Nem eles não iam pontuar 3, nem a gente. Beleza, pontuamos contra o Cuiabá. A vantagem estaria boa de 9, 7 pontos para o segundo. Não correndo o risco de ficar de 3 pontos, né? Ó, o recadinho rapidinho, tá? De 30 segundos. Se você quer uma TV por streaming, sem ficar precisando de cabo, essas coisas todas, basta você ter Wi-Fi na sua casa, no seu smartphone, no seu tablet, computador, na sua Smart TV, LG ou Samsung. Isso tudo por um preço bem bacana. E quer um teste grátis? Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, junto com a 1xbet. Você entra lá, vai te levar diretamente para o WhatsApp, e você vai lá e pede seu teste grátis. Vou deixar um videozinho aqui rodando, que vai explicar bem melhor isso tudo que eu tô falando. Vamos ver. Que tal ter em sua TV todos os canais abertos e fechados, sem a necessidade de antenas ou cabos? Conheça o sistema IPTV. Usando apenas sua internet, você assiste a mais de 12 mil conteúdos, incluindo filmes e séries atualizados. O sistema IPTV pode ser instalado diretamente em sua TV Smart, TV Box, celular, tablet, PC e notebook. Temos aplicativo próprio, e com ele você terá melhor qualidade de imagem e som, nos formatos HD, UHD e H.265. Planos a partir de R$30. Entre em contato agora mesmo. Solicite um teste grátis e confira toda a nossa qualidade de som e imagem. Clique no link na descrição para mais informações. Bom, tá aí. Vá lá e peça seu teste grátis. Então, voltando ao assunto aqui rapidinho. É isso. Todos os ingressos votados. Amanhã, se não chover, vai ser ótimo. O jogo é tarde de novo, 9h30, com transmissão aí da Rede Globo. E, se Deus quiser, sendo pela Rede Globo, não. Se vai ser contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Se é no tapetinho, não. Botafogo precisa voltar. Tem um rendimento bom. Jogando dentro de casa, jogando fora de casa. Depois tem clássico, tem o Vasco. Então, é isso. É, agora é... Que nem eu sempre falo aqui no canal, né? Independente da sua crença, seja lá qual for, peça seus deuses aí, o seu Deus. Se tu reza, se tu ora. Eu não sei outros nomes aí. Mas, enfim, faça a sua... Seu pedido aí que o Botafogo possa. Seria muito injusto com o Botafogo não ser campeão. Seria muita incompetência também, né? Bom, é isso. Eu tenho até um rapaz que me segue aqui no canal. Ele me reconheceu na academia, né? Aí, de vez em quando, ele passa lá e me zoa. Olha o coração, hein, cara? Olha o coração. Vai infartar aí. Vai morrer isso aqui. Aí, quando eu tô mais tranquilo, ele diz, ah, agora tá mais tranquilo, né? Eu espero que amanhã... Amanhã, quinta-feira, eu possa estar lá. Tranquilo, radiante. Amanhã eu vou estar lá no Estádio Newton Santos, hein? Amanhã eu vou estar lá. E amanhã, não sei se tem conteúdo à noite, porque eu não costumo gravar. Eu largo o telefone, ligo no bolso e o negócio é o jogo. Quero ver o jogo, tá? É isso. Eu tô ficando nervoso de novo. Vou terminar por aqui, galera. Qualquer notícia importante, eu volto aqui pra falar com vocês, tá? Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.